A Polícia Civil recebeu 43 novas viaturas para o serviço de campo. São 28 SUVs, 7 caminhonetes 4x4 e 6 veículos de pequeno porte. Pelo menos 30 municípios serão beneficiados. A renovação de parte da frota só foi possível graças à destinação de emendas impositivas pelos deputados estaduais, que juntas somam mais de 5 milhões de reais. Está aqui a segurança pública do Estado de Santa Catarina, as pessoas precisam disso, a sociedade espera isso, o governo cumprindo com o seu compromisso e a Assembleia Legislativa sendo parceira do governo do Estado nesse momento. Entre os parlamentares que destinaram emendas para a aquisição de viaturas está o deputado Maurício Skudlark, policial civil de carreira, ex-delegado-geral de Santa Catarina, destacou a importância desse aporte, mas também do estímulo ao trabalho dos policiais que estão na linha de frente das operações. Veículos de acordo com o Estado de Santa Catarina e a gente vê a motivação que eles têm para a execução do serviço e principalmente do atendimento ao cidadão. Como contrapartida, o governo de Santa Catarina investiu 2 milhões de reais na compra das viaturas. Mas o governador, Carlos Moisés, destacou que o volume de recursos aplicados em toda a área de segurança pública chega a 343 milhões de reais. Serão mais de 600 viaturas adquiridas. Nós vamos praticamente renovar a frota em 60, 60 e poucos por cento da frota da Polícia Civil. Num período curto de tempo, se a gente avaliar o governo, com três anos, fazendo aquisição numa época em que é muito difícil adquirir veículos, que os preços aumentaram. A entrega das viaturas à Polícia Civil foi prestigiada por delegados e agentes de diversas regiões de Santa Catarina e que vão receber os veículos. O delegado-geral reforçou que equipar a instituição assegura bons índices alcançados pela corporação. Reforçou ainda que, além dos veículos, existem as viaturas descaracterizadas, que são muito utilizadas em processos de investigação. Há sempre um investimento forte em viaturas descaracterizadas, que é o nosso carro-chefe, mas as viaturas caracterizadas são muito importantes. Todas elas são automáticas, todas de primeira linha. Os policiais estarão extremamente confortáveis, seja aqueles que vão trabalhar com cachorro, seja aqueles que vão fazer o transporte de presos. que vão fazer o transporte de presos.